Voltando a falar de bomba, gente, agora essa bomba deixou todo mundo passado, principalmente no mundo internacional pop, porque documentos judiciais revelados só agora mostraram que Michael Jackson deixou uma dívida, gente, de meio milhão de dólares, o que equivale aí a cerca de 2,8 bilhões de reais na cotação atual. Ó, menina do samba, não sei nem contar esse dinheiro, né? Dentre os débitos do rei do pop, o maior seria com uma produtora que chegou a emprestar dinheiro para a turnê dele, que faria em 2009. Você lembra? Seria uma grande turnê por todo mundo, né? E aí, direto dos Estados Unidos, a correspondente Tina Ruma, ela trouxe informações aí. E segundo a jornalista, a expectativa de Michael era que ele, com o lucro, que fosse arrecadado aí com os shows, que seriam muito caros por todo mundo, né? Além das músicas lançadas, saudassem a dívida. Contudo, ele morreu, tinha 50 anos na época, e antes mesmo do início da turnê. Então, bora ver no que vai dar. Tina Ruma sabe de tudo e conta pra você. Veja só. O rei da música. Uma voz perfeita. Passos inesquecíveis. Canções imortalizadas pelos fãs. Michael Jackson fez fama e fortuna durante a carreira que começou cedo. Tinha apenas seis anos. Uma carreira interrompida tragicamente aos 50 anos de idade. Foram inúmeras músicas nas rádios, turnê pelo mundo inteiro, shows sempre lotados. Michael Jackson ganhou muito dinheiro, mas gostava de levar uma vida excêntrica e luxuosa. Por isso, tinha dívidas enormes quando morreu em 2009. Só agora o valor dessas dívidas foi revelado. O rei do pop realizou um ensaio geral de seis horas. Como parte do plano de retorno, escreveu músicas novas e acreditava que os shows saldariam sua dívida. Mas três meses antes do início da turnê, Michael sofreu uma parada cardíaca fatal. A revelação foi feita por um contador público, que chegou a dizer em juízo que ele gastava exageradamente em doações para caridade, presentes, viagens, arte móveis. O cantor também deixava boa parte do que ganhava na administração do rancho Neverland. Mesmo assim, a maior parte dos gastos estava no pagamento anual de juros, que chegava a 170 milhões de reais quando ele morreu em 2009. O rei do pop ainda teria enfrentado processos, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países ainda em vida. 65 credores apresentaram reivindicações depois que ele morreu, resultando em vários processos na justiça americana. A empresa responsável pelos shows de Michael Jackson já gastou milhares de dólares em especialistas em contabilidade para testemunhar sobre as finanças do cantor. O resultado do julgamento dirá quanto a empresa terá que pagar a mãe e filhos de Michael Jackson. 15 anos depois, os executores do espólio de Michael Jackson afirmam que a maioria das dívidas foi quitada e a maioria dos processos resolvida. Por mais que ainda tenham dívidas pendentes, o cantor gera muito lucro para os herdeiros, que agora estão também em disputa com a Receita Federal dos Estados Unidos. Mas que coisa, né? Eu disse 500 mil mais 500 milhões de dólares, o que são quase 3 bilhões de reais, né?